Olá pessoal! Se gostarem do conteúdo, deixe seu like ou deslike se for o caso. Deixem também sua opinião, dicas ou críticas nos comentários abaixo. A Montanha Mágica. Letra da Legião Urbana. Sou meu próprio líder. Ando em círculos. Me equilibro entre dias e noites. Minha vida toda. Espera algo de mim. Meio sorriso. Meia lua. Toda tarde. Minha papoula da Índia. Minha flor da Tailândia. És o que tenho de suave. E me fazes tão mal. Ficou longe o que tinha ido embora. Estou só um pouco cansado. Não sei se isso termina logo. Meu joelho dói. E não há nada a fazer agora. Para que servem os anjos? A felicidade mora aqui comigo. Até segunda ordem. Um outro agora vive minha vida. Sei o que ele sonha. Pensa e sente. Não é coincidência a minha indiferença. Eu sou uma cópia do que faço. O que temos é o que nos resta. E estamos querendo demais. Minha papoula da Índia. Minha flor da Tailândia. Minha flor da Tailândia. És o que tenho de suave. E me fazes tão mal. Existe um descontrole. Que corrompe e cresce. Pode até ser. Mas estou pronto para mais uma. O que é que desvirtua e ensina? O que fizemos das nossas próprias vidas? O mecanismo da amizade. A matemática dos amantes. Agora só artesanato. O resto são escombros. Mas é claro que não vamos lhe fazer mal. Nem é por isso que estamos aqui. Cada criança com seu próprio canivete. Cada líder com seu próprio 38. Minha papoula da Índia. Minha flor da Tailândia. Chega! Vou mudar a minha vida. Deixar o copo encher até a borda. Que eu quero um dia de sol. E um copo d'água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto